Olha que mensagem linda que a gente preparou pra vocês Nesse final de ano Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois tenho e pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Na vontade de beber E pra aumentar meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquela escola moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Pus amassar vencimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Veio pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha o direito a colher Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o padrão Enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Mas lá se valeu a pena Tem quermestre, tem novena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de proliz Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou aça E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou aça E na maioria das casas Eu também não posso entrar Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho E na maioria das casas